Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Bom, estou com um problema bem simples aqui de ser resolvido, que é com o Slacker Multilib. Bom, simplesmente eu peguei o Slacker Multilib para ter o Steam aqui no meu computador, mas como eu não jogo muito, eu quero tirar fora o Multilib. Então a gente sabe que vai dar muitos problemas o Multilib no cross-compiler. A gente vai ter que ativar a opção, uma opção meio complexa de se fazer. E aí eu quero remover. Como que eu faço para remover, tirar fora o Multilib e voltar normal, como que era o sistema antes, só 64 bits? Eu simplesmente pego, vou lá em barra var log packages, tá? E se eu dar um ls aqui, qualquer coisa, compat32, ele vai vir uma lista aqui. Essa lista aqui, se eu passar para o Slack PKG, ele simplesmente vai tirar fora. E como que eu faço para passar essa lista para o Slack PKG? Eu posso simplesmente pegar, usar o comando ls, juntamente com o comando shards. Então, vou jogar por shards. Como é muita coisa que vai passar para o Slack PKG, a gente usa o shards, ele vai jogar como se fosse tudo em uma linha só. É no shards e vou dar um Slack PKG remove, tá? Simplesmente isso. Vamos esperar um pouquinho. Ele vai passar todos esses argumentos, já passou, tá? Para o Slack PKG aqui, todos compat32, né? Para remover aqui, vamos ver se está tudo certo. Muita coisa, né? Depois tem o Multilib para a gente tirar, tá? Tem o GCC, se eu não me engano. Vou dar um aceitar aqui e ele vai começar a deletar, tá? Quando eu terminar aqui, eu retorno aqui para mostrar para vocês. Ok. Bom, vou botar aqui Multilib também, tá? Então, asterisco, Multilib asterisco. E a gente tem dois caras aqui, tá? O GCC e o GLib C. A mesma coisa, vou jogar para o shards aqui e para o Slack PKG remove, tá? Mesma coisa. Vou remover esses dois aqui também. E já era, tá? Meu sistema está limpo novamente, né? Sem o Multilib agora. Agora o Steam não vai funcionar. Esses caras não vão funcionar mais, tá? Deixa eu até remover o meu Steam aqui porque eu não jogo, né? E já era. Ok? Então, basicamente é isso. Simplesmente isso, tá? Espero que você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. Não esquece de curtir aqui dos cursos SlackGF.com.br